E o nosso objetivo aqui hoje, nós temos trabalhado, estamos diante de uma pandemia e nessa segunda onda vem com muita força, não só no Ceará, no Brasil, no mundo inteiro. E a única forma que nós temos de vencer essa pandemia é através da vacina. Já iniciamos, que retomamos essa semana a vacinação de idosos acima de 75 anos, com a chegada de mais um lote, mas a quantidade de vacina que tem chegado ainda é muito pouca. Temos tentado comprar a vacina diretamente e tivemos contatos com laboratórios na Europa, nos Estados Unidos, na China, na Índia, para que a gente possa acelerar esse processo de vacinação. Mas até lá, a única forma que nós temos de salvar vidas, de diminuir a circulação do vírus, é o isolamento social. A ciência já mostrou em todos os lugares do mundo que essa é a única alternativa até a vacina chegar a todos nós brasileiros e cearenses. Portanto, as nossas medidas, juntamente com o nosso comitê, a quem eu quero cumprimentar e agradecer todos aqueles que participam há 11 meses, há quase um ano, o Ceará, esse comitê se reúne semanalmente com representantes de toda a sociedade, da igreja, do setor produtivo, da academia, dos órgãos federais, estaduais, municipais, para que a gente possa dar transparência à pandemia, aos números da pandemia e, acima de tudo, dialogar, construir caminhos e soluções conjuntamente, assumindo as responsabilidades do momento desafiador que nós estamos atravessando e que o mundo inteiro está atravessando. Então, e a outra ação que nós temos que fazer, que estamos fazendo, é a ampliação do atendimento à saúde, principalmente nos casos mais graves. Então, é vacinar, as medidas de isolamento social, a obrigatoriedade do uso da máscara e a ampliação do sistema de saúde para toda a população do Ceará. Lembrando que, no ano passado, nós já fazíamos parte do plano de modernização que o Ceará apresentou em 2019, de criar unidade de UTI em todas as regiões do Ceará que não tinham. Então, estamos hoje, implantamos, né, Gabi, ano passado, UTIs em Calcaia, que não tinha, UTIs em Itapipoca, UTIs em Tianguá, UTIs em Crateúso, UTIs em Iguatú, UTIs em Có, enfim, regionalizando toda para que a população estivesse mais próximo do atendimento à saúde no estado do Ceará. E veio a pandemia, e com isso nós aceleramos esse processo, e no ano passado, durante a pandemia, foram quase mil leitos de UTI, só exclusivos para a pandemia, para a Covid, né, ou seja, chegamos próximos aí de 2.800 a 3.000 leitos de enfermaria e UTI só para atender Covid no ano passado. E agora, estamos retomando esses leitos, muitos desses leitos voltaram a atender as demandas normais da saúde, inclusive compramos hospitais, compramos o Hospital Leonardo da Vinci, que inclusive ontem entregamos mais 20 novos leitos de UTI exclusivos para a Covid, lá já são 150 leitos de UTI exclusivos para a Covid, funcionando no Hospital Leonardo da Vinci. Ampliamos, e estamos agora, mantivemos todos os leitos funcionando, exatamente para atender a demanda muito grande que existia de cirurgias eletivas, de atendimento hospitalar, né, e agora, com essa volta, dessa onda da pandemia da Covid, é até mais forte do que a primeira, por isso precisamos ter muito cuidado, porque a Beto vai falar sobre isso, porque é uma nova variante, que inclusive está atingindo pessoas jovens, nós temos jovens, nós temos jovens hoje na UTI, temos jovens hoje na UTI, aqui no Ceará, se a idade média de internação diminuiu, né, na primeira onda, atingia, nos casos mais graves, pessoas muito mais idosas, pessoas idosas, e agora, tem atingido pessoas mais novas no Ceará. Portanto, precisamos ter, portanto, precisamos ter muito mais cuidado nessa segunda onda. E, para isso, nós temos toda semana ampliando os leitos de UTI. Queremos chegar a, no mínimo, 3 mil leitos, né, a nossa meta é agora, em março, chegarmos a quase 1.100 leitos de UTI, públicos apenas do Estado do Ceará, para atender a população que mais precisa no atendimento ao enfrentamento da Covid. E hoje, ontem entregamos os 20 do Leonardo, e hoje vamos entregar, estamos dobrando o número de leitos de UTI lá em Cratéus. Portanto, nós vamos agora fazer um link lá com o município de Cratéus, lá no hospital, né, e lá nós tínhamos montado, implantado em parceria com São Camilo, aliás, né, Cabelo, nós compramos o hospital de Cratéus, agora o hospital também é do Estado, compramos no final do ano, e temos uma grande parceria com a São Camilo, que dirige o hospital, que é parceiro, e nós montamos 10 leitos de UTI no ano passado, e agora nós estamos entregando mais 10 leitos para ampliar o atendimento naquela região. Aquela região não tinha um leito de UTI. Então, agora nós estamos com, vamos chegar hoje, já vai começar a funcionar hoje, mais 10 leitos de UTI, né, e isso vai atender ali toda a região do Cratéus, Ararindá, Independência, Ipaporanga, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Tamburil, Quiterianópolis, toda aquela região, Poranga, toda aquela região, né, não precisa mais se deslocar para Sobral, muitas vezes, uma distância enorme para ser atendido com o leito de UTI. Montamos o SAMU, lembrando que ano passado foram 59 bases do SAMU, Cabeto, que nós montamos no Ceará, 59, em um ano, inclusive em Cratéus, que recebeu a base do SAMU. O papel do SAMU é fundamental na transferência, na emergência, na urgência, emergência, na transferência de um paciente para um hospital. Aliás, eu quero aqui cumprimentar toda a equipe do SAMU, que tem feito um grande trabalho no estado do Ceará. Então, hoje, nós estamos, aliás, também hoje, o Cabeto acabou de informar aqui, nós estamos ampliando mais 22 leitos de UTI lá no HGF, exatamente para ampliar também esse atendimento. Hoje já temos, até ontem já tínhamos 710 leitos de UTI no Ceará só para a Covid. Com esses 10 de Cratéus, são mais 720. E com esses mais 22 do HGF, nós vamos passar para 742 leitos de UTI. A nossa meta era chegar a 28 de fevereiro com 703. Vamos chegar com 742 leitos de UTI. E, na próxima semana, vamos ultrapassar os 800 leitos de UTI, exclusivo para a Covid. E a nossa meta, repito, chegar em março com mais de 1.100 leitos. Porque todo leito de UTI implementado tem um desafio. É desafio de equipamento, mas, principalmente, de montagem de equipes de profissionais de saúde. Porque isso há um limite. Portanto, quando a gente fala da importância das pessoas se prevenirem, é porque chega a um limite que não vai ter condições de atender a todos. Então, imagine uma mãe, um pai, um filho chegar e precisar ter um leito de UTI e não ter. Portanto, essa é a compreensão que nós estamos fazendo, esse apelo à população, para se prevenir, se cuidar, cuidar das pessoas que nós amamos. E a única forma, nesse momento, repito, é através da vacinação que nós estamos fazendo, mas não é suficiente o número de vacinas que nós estamos recebendo do Plano Nacional de Imunização. Portanto, a única forma é através do isolamento social. E a minha palavra aqui, governador, é de gratidão. Eu acho que pela oportunidade que o senhor está dando ao desenvolvimento do Ceará, pela coragem com que o senhor lidera esses processos, deixando sempre clara a retidão de comportamento, de caráter, de estímulo às pessoas que o senhor lidera. E, mais uma vez, a palavra é de gratidão ao povo cearense, aos profissionais de saúde, aos profissionais da CESA, que pouco aparecem para a população, mas hoje mesmo estão lá trabalhando. Agradecer a cada um deles, os secretários executivos, nossos coordenadores, agradecer aos diretores de hospital que estão lá todo fim de semana, hoje estão lá tentando ajustar leitos. Ontem, 10 horas da noite, o doutor Lucena, o doutor Daniel Holanda, todos os diretores de hospital estão trabalhando para que as coisas funcionem. E isso mostra o engajamento e a retidão com que as pessoas têm tratado a saúde no Ceará. Acho que o Ceará tem se notabilizado, não só por esse empenho, mas pela forma digna e pela forma de traduzir cada momento que a gente vive. Eu acho que isso tem levado, governador, a postura que o Estado tem tido, que as pessoas têm tido, que o senhor tem tido, a receber um voto de confiança da população, quando ela adere às medidas de isolamento, da medida certa, preservando o que é possível de empregos, estimulando aqueles que passam por situação difícil, e nós temos certeza que nós vamos ultrapassar esse ponto. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que é um paradigma. Agradecer a São Camilo, que tem emprestado um enorme trabalho, um excelente trabalho ao Estado do Ceará. Não sei se o cidadão cearense sabe, além da São Camilo, que é um ótimo hospital aqui em Fortaleza, nós temos vários municípios onde a São Camilo tem expandido, colocado TI à semelhança de Crateus. nós temos Itapipoca, que é um exemplo disso, nós temos Limoeiro, nós temos vários outros hospitais, sempre com competência, e é assim que se faz saúde, com parceria. Nós, desde o começo, temos dito que a gente precisa resolver o problema do paciente, da pessoa que está com aflição. E, apesar desse momento difícil, eu tenho entendido o sacrifício que essas pessoas têm feito. médicos dobrando o plantão, médicos cuidando de mais pacientes do que é possível, para garantir segurança às pessoas. Então, a mensagem é de otimismo. Otimismo com a dedicação das pessoas, otimismo com a capacidade das pessoas de enfrentar dificuldades. E a certeza de que nós vamos sair com o Ceará muito melhor. Eu acho que isso é um ponto de inflexão. Nós vamos sair com pessoas melhores, com pessoas mais conscientes, com pessoas mais irmãs. Nós vamos ser, sim, uma sociedade melhor para a gente passar para as pessoas no futuro um ambiente de trabalho melhor, uma sociedade mais harmônica, com menos diferença. E eu quero agradecer o trabalho do senhor, porque tem demonstrado isso de forma prática. Não é fácil, cidadão cearense, tomar decisões, muitas vezes, em zonas cinzentas. E a coragem de quem está nisso, de assumir compromisso, mesmo sob críticas, é muito importante. É isso que tem feito o Ceará evoluir. E eu quero agradecer aqui a oportunidade de fazer parte, como todos vocês, desse momento. É muito difícil, mas nós vamos passar por isso da forma mais lústria, mais inteligente, mais transparente, com maior dignidade. Muito obrigado.